O que é o Milton Leite? É só porque você falou, Milton Leite. Vamos para o jogo. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Tudo pronto. Juiz autoriza e a bola rola. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consagro, Mauro? Esse é outro todo campista. Volante que chega toda hora na frente, não só como meio, mas como atacante. Que condição física, que inteligência que tem esse semi-quedido. É, ele também é minha escolha. E da torcida, tenho certeza que também é da torcida. Cross. Good. Hector. Ele tenta encontrar alguém para receber. Hector passou ali pela ponta. Cross. Mozil. Draxler. Hector. Procurando opções para o passe. Good. Muita movimentação lá na frente. É isso. Dá para ver que alguns jogadores estão indo mais para dentro da área para receber a bola. Isso vai sempre dificultar a vida do marcador. Com essa movimentação intensa, fica difícil saber quem marcar e onde marcar. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Campeão. Estamos chegando à metade do primeiro tempo e ainda ninguém chutou a gol. Parabéns aos envolvidos. Miller. Miller. Espetacular a defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Ele tenta encontrar alguém para receber. Hector. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Hector. Hector. Draxler tentou a bola enfiar. Olha a chance. Bola esquisita para o goleiro, hein? Passe para frente. Conviedo. Jogou a bola lá pela ponta. É agora. Grande chance para ele. Chegou cortando na hora H. Alviedo. Götz. Campeão. Ganhou por cima. De cabeça. O assistente levantou a bandeira, hein? Tava pouca coisa impedida, mas tava impedida. Quedira. Ozil. Hector. Draxler. Procurando opções para o passe. Draxler. Meteu em direção a linha Aze e custa a cara A Cante Errou, ela foi pra fora Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou Campeão Ele tenta encontrar alguém pra receber Tentou o companheiro mais adiantado Rolmeus roubou a bola na hora certa Procurando opções para o passe Lançou ali pertinho da bandeirinha Subiu alto demais Uma defesa sensacional Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Guts Abriu na ponta Ele tenta encontrar alguém pra receber Tenta de cabeça Mais uma vez tocou de cabeça Mas colocou pra fora Eu preciso marcar a saída de bola Não deixar o adversário cruzar com tamanha facilidade O time deu sorte de novo Que a bola foi pra fora E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo Não deram um chute sequer em gol Vai ganhar que jogo desse jeito? Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa Rapita o árbitro E o segundo tempo começa Olha Milton Espero que na segunda etapa Muita coisa mude E não só os lados em que as equipes atacam Mandou a bola pro ataque Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Eu tinha mais atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance? Agora a bola é dele Gunt 12-1 Passe pra frente Opa! Apareceu um chutão Mas saiu um lançamento A chance é toda a dele Vitor Gol! 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 Que espetáculo o começo deste segundo tempo É outra lição de contra-golpe Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo gol Vamos ver como o time se comporta Após esta substituição Caminho aberto 1x0 Parece que os caras ficaram no vestiário Voltaram pro segundo tempo E já tomaram um gol Esse gol tem tudo mesmo pra mudar o jogo Milton Isso aí é falta E o juiz confirma Vai tentar o lançamento Acabou errando Meu Deus 12-1 Mauro Betting Opinão geral sobre o jogo até agora E agora é aquela hora de administrar o placar mesmo Já acabou o jogo O placar é esse Tem que segurar mesmo Salve Espetacular Milan Fica difícil apostar contra esses caras Olha a força de vontade deste time Milan Foi oportunista E aproveitou a bola largada pelo goleiro Metade do gol vai pra conta do goleiro também Não podia ter soltado essa bola Vou dizer uma coisa Melhor não dizer nada Faz um gol e toma outro logo em seguida Que faz O Viedro O Viedro O Viedro Que tira Está com o adversário marcando forte Bem pertinho Procurando opções para o passe Agora não dá pra ter medo de arriscar O time tem que se lançar o ataque Pra tentar ao menos um golzinho Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo Mil Que grande bola metida ali pela ponta Hector Está sendo seguido de perto A marcação é forte Subiu alto e tocou de cabeça Foi uma boa finalização Faltou um pouco pra entrar Boateng Mandou a bola pra frente O Viedro Ele tenta encontrar alguém pra receber Bola enfiada entre a marcação Mandou pro macho Não gosto de falar que é a última oportunidade Mas eu acho que foi mesmo a última chance Será que ele faz? Jogou lá no por cima Subiu Gol Esse foi para esfriar de vez o adversário Sempre mérito pra quem faz o gol Mas com um adversário desse Fica muito menos complicado Tem gente nova em campo Substituição aí no time Correta alteração O cara estava com o peso morto Demais é que saiu Eles agora ganham por um gol A mesma raça que tiveram pra passar a frente Vamos precisar pra segurar o placar Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Bom, até, hein? Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Procurando opções para o passe Opa! Foi uma falta claríssima Aí está o cartão amarelo E foi merecido As faltas estão ficando cada vez mais duras Ganhou por cima De cabeça Quase empatou Mas não pode ficar no quase Gol sofrido a cor do equipe Precisa continuar criando chance Ele tenta encontrar alguém pra receber Meteu a bola pro cara correr A bola tá vindo Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos de uma partida Parece que hoje é dia de zebra Eles continuam na frente Doze e um Agora é tentar tocar a bola E ó Deixar o reloginho andar Isso aí Joga na direita Que pode ficar legal Que maravilha de jogada Espetacular o drible Olha aí É uma grande chance pelas pontas Aproveita o cruzamento Essa foi demais Lindo lance Vale pagar outro ingresso Está encerrada a partida Está encerrada a partida E essa vitóriazinha apertada aí Meu Deus Mas o importante é ganhar Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? O futebol Como a vida é simples A gente que adora complicar Quem jogou mais bola ganhou Ponto final Pronto falei E com isso eu encerro Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting Que me ajudou muito nesta noite %& E com a vida é Que me ajudou muito nesta noite E com a vida é A gente Ada